Hoje promoção 10 reais, Circo do Tubinho, segunda-feira tem promoção, Tubinho, é isso aí que vai ser hoje? Tubinho vai ser mamãe. É hoje mesmo, tá certo? Tá certo. Hoje, Tubinho vai ser mamãe. Ai meu Deus do céu, lá vem besteira. É, o Ana tá em dúvida se é hoje. É esse sim. É esse? Então tá bom, Tubinho vai ser mamãe. Hoje, às 20 horas e 30 minutos, promoção 10 reais. Olha, é uma comédia incrível pra você dar risada. Aliás, se começar a semana dando risada, a semana fica melhor, viu gente? Então vá no Circo do Tubinho, na Saldanha, com independência, 10 reais a entrada, você assiste uma super comédia no Circo Teatro do Tubinho. Hoje vai ter participação, se eu não me engano, do Bêbado da Praça Nossa, se eu não me engano, do Caipira. Eu vi a placa lá, hein gente? Escreva pro Tubinho, manda ele escrever pra nós, explicando melhor. Parece que vai ter sim, viu? Vai ter a participação do Caipira da Praça Nossa junto com o Tubinho. Tubinho vai ser mamãe. Amanhã, taca a pau, Ana, amanhã, olha que legal, ó, o príncipe e a bruxa e o feiticeiro. Um espetáculo infantil. Aí sim é pra criançada, viu gente? Amanhã, terça-feira, 20 horas e 30 minutos, super espetáculo lindo. Eu quero destacar que lá são os atores que fazem os personagens. Não tem, não tem os, usando aquelas cabeçoras estranhas aqui, não é? Da amêndo, eu corria quando era criança. Morria no meio, viu que as brinquedas, eu ó. Aqui não, aqui são personagens mesmo, são atores fazendo essa linda produção. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.